Bom dia para todos os irmãos, venho aqui contar um testemunho para a glória do Senhor Jesus que já fazia semana que eu estava com esse problema de coluna por causa que eu fiz uma cirurgia e fui levar umas roupas irmãos e magoei a coluna, já tem uma semana que eu tomei remédio e nada estava passando e hoje eu estive aqui na live junto com o pastor pedindo oração a ele e ele orou para a glória do Senhor Jesus Cristo e quando ele terminou de orar irmãos eu estivei a perna como se o osso voltasse para o lugar então, a glória de Deus, eu já me mexo e eu deitava na cama e não conseguia se mexer para o outro lado nem para a direita nem para a esquerda, era com o maior sacrifício assim meus chamas para a glória do Senhor Jesus fez e vai continuar fazendo a minha e a tua vida porque Deus, Ele é bom e Ele é fiel é só eu crer e confiar, mas pode ficar com os irmãos que os irmãos creiam em nome do Senhor Jesus Cristo como Jesus me curou, Ele pode me curar como um mistério abençoado, eu sempre tenho pedido oração a esse pastor e Deus tinha ouvido as orações dEle para a glória do Senhor Jesus Cristo e Deus ainda dá condições para estar ajudando a obra do Senhor porque essa obra é muito importante, irmãos não só para manter a igreja de pé, mas sim para que muitos irmãos, muitas irmãs e irmãos sejam abençoadas através da vida do pastor em nome do Senhor Jesus atenção, ouvintes você está pronto para presenciar o poder de Deus em ação? então, não perca hoje, ao vivo, no canal Gerson Silva Goiás uma verdadeira explosão de milagres vai acontecer Deus está se movendo poderosamente e você pode ser parte desse grande mover venha com fé, participe e testemunhe o sobrenatural acesse agora o canal Gerson Silva Goiás e inscreva-se prepare-se para uma experiência transformadora é ao vivo e o milagre que você espera pode acontecer hoje começa a partir da 1h30 da madrugada você é o nosso convidado especial Irmão Jesus te chama o Deus pecado ele vai perdoar levanta sua mão para cima e deixa Jesus segurar quem segura na mão de Deus nada nos faltará Jesus está aqui ouvindo o nosso clamor Senhor está entre nós Ele habita no meio do zumbor venha receber as bênçãos venha falar de Jesus venha contar de Cristo que Cristo é vida que Cristo é luz contar que Cristo cura teu sangue queima os pecados contar que já está liberto porque Jesus vive ao teu lado olhe rosta ou Meoria amor ặc sangue queima os pecados sempreppen